Olá, eu sou a Thais Laporta e este é o Direto da Bolsa. A piora na tensão comercial entre Estados Unidos e China trouxe uma nova onda de incertezas e volatilidade aos mercados. Com isso, o clima de apreensão contaminou fortemente o dólar e a bolsa brasileira. Por que isso aconteceu? Em resposta às novas tarifas sobre os produtos chineses pelo governo Trump, o país asiático desvalorizou a sua moeda para um menor nível em uma década, tornando ela mais competitiva e proibiu as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos. O resultado? A volta dos temores de uma desaceleração da economia global. Quando isso acontece, as bolsas asiáticas e os mercados emergentes tendem a sofrer uma queda generalizada. E foi o que aconteceu, com os investidores correndo para os ativos considerados mais seguros. Entre eles, o ouro, a moeda japonesa, o iene, e o franco suíço. Diante disso, o dólar alcançava o maior nível desde maio. Perto do meio-dia, a moeda dos Estados Unidos era negociada a R$ 3,94, em alta de 1,30%. Enquanto isso, a bolsa brasileira sofreu uma queda em quase todas as ações. O Ibovespa caía 1,83% na casa dos 100 mil pontos. A exceção era a Suzano, grande exportadora de papel e celulose, que se beneficia com a valorização do dólar. O preço das principais commodities despencou. A cotação do barril do petróleo no mercado internacional teve fortes perdas, pressionando para baixo as ações da Petrobras, que recuavam mais de 2% perto do meio-dia. As ações do setor siderúrgico e a mineradora Vale também tinham fortes perdas. A empresa recuava quase 4%. Apesar do cenário bastante pessimista no exterior, a semana começa com expectativa de retomada na votação da reforma da Previdência, em segundo turno na Câmara. Para analistas, isso pode adicionar um elemento de otimismo no mercado e fazer um contrapeso à tensão global. Nessa confusão, dólar cai ou sobe? Passa dos R$ 4? Uma coisa é certa entre os analistas daqui para frente. Podemos esperar dias bastante voláteis para os ativos no Brasil. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame.